A história é surpreendente de um piloto a serviço do tráfico internacional de drogas. Ele tinha vários helicópteros e foi preso nessa semana. Em entrevista ao Domingo Espetacular, logo após a prisão, o piloto contou em detalhes tudo o que aconteceu no dia em que assistiu a execução de dois dos maiores chefões do tráfico no Brasil. Uma ação cinematográfica em um condomínio de luxo. Ela terminou com a prisão de um homem que esteve em um dos crimes mais discutidos deste ano. Felipe Ramos Moraes, de 31 anos, é considerado pela polícia como um piloto de helicóptero a serviço do crime. Ele estaria envolvido também na execução de dois chefões de uma das facções criminosas mais perigosas do Brasil. Por isso, Felipe sente medo. Você tem medo de morrer? Muito. Muito. A ação aconteceu na última segunda-feira em Caldas Novas, uma estância turística no estado de Goiás. Os policiais desta delegacia investigavam o desaparecimento de um piloto de helicópteros e receberam uma denúncia. Durante as buscas, os agentes encontraram documentos falsos. No documento, Felipe aparecia como Bruno Gonçalves Farias. Os policiais indagaram, primeiramente, pelo nome dele, já que os policiais descobriram que a CNH era falsa. Ele se identificou como Felipe Ramos de Moraes. Nesse momento, os policiais fizeram uma checagem e descobriram que ele tinha um mandado de prisão no estado do Ceará. Informação que pegou os policiais de surpresa. O piloto desaparecido que eles procuravam inicialmente é uma outra pessoa. Questionado depois da prisão, Felipe revelou que era procurado por um crime importante. Ele disse, não, eu estou sendo acusado de ter participado da morte de duas pessoas. Uma das duas pessoas a que ele se refere era Rogério Jeremias Desimone, o GG do Mangue, traficante apontado no momento da morte como a segunda maior liderança da facção criminosa de origem paulista que age em todo o Brasil. O segundo homem assassinado era Fabiano Alves de Souza, o PACA, também uma chefia importante do mesmo grupo criminoso. GG e PACA foram executados em uma emboscada em 15 de fevereiro. Os dois estavam no Ceará com as famílias durante o feriado de carnaval. Deveriam voltar de helicóptero para a Bolívia logo depois. Mas a aeronave desceu em uma reserva indígena, perto da capital cearense, pouco depois de decolar. Era uma armadilha. GG e PACA foram assassinados a tiros por homens que estavam esperando por eles em terra. Felipe, o homem preso nesta semana, era o piloto do helicóptero. Em entrevista exclusiva à repórter Juliana Pertilli, Felipe contou a própria versão dos fatos. Ele passou a usar documentos falsos logo depois dos assassinatos. O motivo seria o medo de ser encontrado pelos demais integrantes da facção. Arrumei na internet esse documento como forma de tipo, ah, eu vou para um hotel tal, se a polícia suspeitar que eu estou lá, eles vão ligar. Ah, tem o Felipe aí, não. Então, não tinha como eu ser rastreado. Além de piloto, Felipe é dono de algumas empresas que realizam voos panorâmicos. Durante anos, ele manteve amizade com Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, integrante da mesma facção criminosa. Em 2006, eu estava com a empresa dividida entre Goiás e São Paulo. E eu conheci essa pessoa lá em São Paulo, como qualquer outro cliente, querendo alugar o helicóptero para ir para Rio de Janeiro, para o Sul, para ir para eventos, família. E foi assim que eu conheci ele. Wagner, cabelo duro, teria recrutado Felipe para o serviço que culminaria nas mortes dos chefões. Ali por volta do dia 30 de janeiro, o Wagner me chamou e perguntou se eu poderia ir buscar duas pessoas em Fortaleza no dia 14 de fevereiro, que seria uma quarta-feira de cinzas. Ele aceitou o trabalho, mas diz que não sabia que participaria de dois assassinatos. Quando eu cheguei no hangar e vi aquelas pessoas todas, né, que não era o que tinha sido conversado, que eu comecei a suspeitar que não seria alguma coisa normal, tinha alguma coisa errada ali. Na aeronave, além de Felipe e Wagner cabelo duro, estavam cinco criminosos da Baixada Santista, São Paulo. Felipe voou até a reserva indígena de Aquiraz, a 20 quilômetros de Fortaleza. Lá, desembargou os cinco passageiros. Pousei, eles desceram todos, eu fiquei com o helicóptero ligado, eles conversaram rapidamente e o Wagner entrou de novo na aeronave. E a gente voltou para o hangar de onde tinha saído. Depois, Wagner cabelo duro e ele retornaram à capital cearense para buscar Gegê e Paca. Felipe, Wagner, Gegê e Paca seguiram de helicóptero até o local onde estavam os cinco assassinos. Wagner desceu rapidamente da aeronave. Ao saírem, Gegê e Paca foram mortos a tiros. Eu fiquei com o helicóptero ligado e eu não escutei mais, eu só escutei os barulhos dos tiros, não vi mais nada. Felipe revela que Wagner inventou uma desculpa para justificar a Gegê e Paca, o motivo do pouso inesperado no meio da mata, pouco depois de decolar de Fortaleza. Foi a hora que o Wagner falou para eles, olha, nós vamos parar ali no sítio. Aí eles, não, no sítio? Como no sítio? Por quê? Aí o Wagner pegou e falou assim, é... Porque tem dois galões de querosene que ficaram lá, para a gente poder fazer a viagem. Pousei, o Wagner desceu do helicóptero e foi próximo à mata. Aí eles perguntaram para mim, onde que iam os galões? Eu falei, eles vão aqui dentro. Aí eles falaram, não, mas aqui dentro não tem espaço para levar os galões. E aí eu fiquei meio que sem resposta. As pessoas apareceram já com a arma na mão e gritando para eles, desce, desce, desce. O piloto contou ainda que depois do crime ele transportou os executores de volta. Felipe diz que pôde escolher o local do pouso. Ele cogitou descer em um local escondido, mas ficou com medo de ser morto. Optou então por um aeroporto pouco movimentado no Recife. A gente pousou lá, eles desceram. O Wagner veio do meu lado da aeronave. Deixou um dinheiro que era para pagar combustível, a despesa da aeronave para a aeronave ir embora. Pegou na minha mão e falou assim, olha, você sabe que isso aqui morre aqui, se você falar alguma coisa, você e sua família, todo mundo, já sabe o que vai acontecer. Nesta sexta-feira, policiais do Ceará estiveram em Goiânia para ouvir Felipe no centro de custódia, onde ele está detido. A versão que ele nos contou é que realmente desde o início ele teria sido ameaçado. Na época do crime surgiram informações de que os dois teriam sido torturados. O delegado desmente. Eles foram mortos de imediato e lá eles foram arrastados até o Matagal. Tentaram ele jogar combustível para queimar, exatamente para sumir com o corpo. Imagens cedidas ao Domingo Espetacular mostram objetos encontrados no Matagal, que seriam de GG e paca, como esses óculos. Ainda não se sabe ao certo o que motivou as execuções, mas os investigadores acreditam que houve uma disputa no comando da facção. As vítimas estariam desviando o dinheiro dos criminosos e, por isso, teriam sido mortos. Wagner Cabelo Duro foi assassinado em São Paulo uma semana depois da morte dos chefões. Os cinco supostos executores de GG e paca seguem foragidos. Outras pessoas também são procuradas por ajudar nas execuções. Os procurados são os que aparecem nessas imagens. Além do suposto envolvimento no assassinato dos líderes da facção criminosa, Felipe também está na mira da polícia por conta de algumas empresas, supostamente fantasmas, que existem no nome dele. Nos últimos anos, Felipe abriu algumas empresas para prestação de serviços com helicópteros. No registro de uma delas, consta esse endereço aqui. Rua Mossoró, número 451 Jardim Novo Mundo, Goiânia. Rua Mossoró é esta, número 451 é esse aqui. E está escrito ali, aluga-se. Quer dizer, não tem mais ninguém aqui, não. Tocamos o interfone. Mas não encontramos ninguém. O que tinha ali? Você lembra? Antes tinha um escritório de contabilidade. Uma outra empresa de Felipe deu o que falar em São Paulo nesta semana. Como conta o repórter Raul Dias Filho. O perfil de Felipe põe em dúvida a versão de que ele acabou trabalhando para o tráfico de drogas sem saber. Um piloto jovem, arrojado, ambicioso e que acumulou uma fortuna em pouco tempo de carreira. Aos 31 anos, o rapaz de família de classe média e que começou do zero, é dono de um patrimônio milionário. De acordo com ele, fruto do trabalho incansável como piloto. Para a polícia paulista, resultado do transporte aéreo de drogas. As investigações apontam Felipe como homem de confiança e piloto número um dos chefões da facção criminosa, a qual Gegê e Paca pertenciam. Ele deve ter um relacionamento muito bom com a facção. Para fazer tudo isso aí, para ser escolhido como piloto. E deve ter a confiança, principalmente, da facção. A carreira como piloto de helicópteros começou em 2009, quando ele tirou a primeira licença e começou a trabalhar como piloto de táxi aéreo. Em 2012, Felipe já era dono de um helicóptero e foi preso pela primeira vez no Ceará, transportando 175 quilos de pasta base de cocaína vinda da Bolívia. Em 2013, Felipe foi detido duas vezes, transportando drogas. Em abril, na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E em maio, na cidade de Curvelo, no interior de Minas Gerais. Em 2015, mais uma ocorrência policial. Felipe foi abordado em Sorocaba, no interior de São Paulo, novamente investigado pelo transporte de drogas. Segundo a polícia, nesta época, Felipe já era homem de confiança da facção. O helicóptero já era o meio de transporte preferido pelos traficantes de cocaína. Hoje, no Brasil, é muito mais seguro transportar cocaína. Primeiro porque se transporta, no mínimo, uma aeronave como essa apreendida, 500 quilos num voo. E você não corre o risco de vir por terra, caminhão, carro, de sofrer várias fiscalizações. Em março deste ano, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu dois helicópteros que estavam no nome de Felipe. Ele já estava foragido com nome falso. Um dos helicópteros encontrado em Fernandópolis, no interior do estado, é o mesmo que foi usado por Felipe no assassinato de Gegê e Paca. A aeronave estava abandonada perto da mata, num terreno particular. No mês passado, mais uma apreensão. Desta vez, num hangar em Arujá, na Grande São Paulo. Três pessoas foram presas. Felipe não estava entre elas. Os helicópteros também não estão no nome dele. Mas veja este diário de bordo. Um documento obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular. Nele, são anotados todos os detalhes de cada voo da aeronave. No diário, o nome de Felipe aparece com frequência como piloto principal. A perícia comprovou que a aeronave tinha sido adaptada para o transporte de cocaína da Bolívia para o Brasil. Foi constatado nos tapetes e no assoalho da aeronave resquícios de cocaína. Então, a prova maior que aquela aeronave era e foi usada para o transporte de cocaína. De acordo com a polícia, Felipe conquistou a confiança dos traficantes porque não recusava viagens e era considerado por eles como o melhor e mais audacioso dos pilotos. E essa audácia a gente consegue comprovar neste helicóptero aqui, que foi pilotado muitas vezes por ele. Olha, essas marcas todas na fuselagem foram feitas por pequenos insetos, principalmente mosquitos. Uma evidência de que Felipe pilotava principalmente à noite e em altitudes muito baixas, praticamente rasante, para escapar da fiscalização dos radares. E ainda, segundo a polícia, essas viagens teriam rendido muito dinheiro a ele. Porque, apesar de bastante jovem, hoje Felipe seria dono de quatro helicópteros. Um deles, este aqui, que também foi apreendido. É um esquilo de fabricação francesa. Hoje, uma aeronave como essa, nova, custa entre 4 a 5 milhões de dólares. Quase 20 milhões de reais. Além dos helicópteros, a polícia também apreendeu duas lanchas que estavam no Guarujá, litoral de São Paulo. Nesse vídeo, publicado numa rede social, Felipe aparece em uma delas. A embarcação é avaliada em 800 mil reais. O jovem piloto também é dono de um apartamento no Guarujá, no Edifício Solares. O mesmo onde fica o Triplex, pelo qual o ex-presidente Lula foi condenado. Felipe é dono de pelo menos quatro empresas. Duas em São Paulo e duas em Goiás. Os negócios vão além da aviação. Uma das empresas é a GF Agropecuária, na cidade de Catalão, no sudeste de Goiás. Nessa semana, o nome dele também foi ligado a um ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Edson Luiz Gaspar. Segundo esse documento, em 2008, o piloto abriu uma empresa chamada GF Assessoria Aeronáutica, em sociedade com a filha de Edson Gaspar, Tamires Corrêa Gaspar. Na época, Tamires tinha 19 anos e assinava apenas como sócia. Em março do ano passado, Felipe foi retirado da sociedade e o coronel Gaspar, agora aposentado, entrou no lugar dele. Edson Gaspar não quis gravar entrevista com o Domingo Espetacular, mas negou ser próximo de Felipe. Ele o teria conhecido quando Felipe ainda era adolescente. O jovem frequentaria o Campo de Marte, aeroporto na cidade de São Paulo. O coronel teria feito a sociedade com Felipe para ajudá-lo no começo da carreira. O negócio não teria dado certo. A firma estaria inativa há quase 10 anos. Mas fotos nas redes sociais mostram os dois em várias situações. Almoçando juntos num restaurante, no churrasco à beira-mar e a bordo de uma aeronave. No momento, Felipe ainda respondia em liberdade pelo transporte de pasta à base de cocaína. É provável que a ligação entre ele e o coronel Gaspar seja averiguada pela polícia de São Paulo. No Ceará, ele será investigado pela participação na morte de GG do Mangue e Paca. Em Goiás, será processado por uso de documento falso. Com tudo isso, a polícia ainda não decidiu o local onde Felipe ficará detido. Os investigadores não têm dúvidas de que Felipe é de fato piloto da facção e atua no tráfico internacional de drogas. Mas não sabem ao certo se ele diz a verdade quando afirma que não sabia que participaria de assassinatos. A investigação continua.